E é por isso também que você questionou a Deus esses dias, que de repente você está num deserto e compara a tua vida com outra pessoa que está passando por um momento de riqueza, aí você fala, eu sou fiel, estou num deserto que sou a Deus e fulano que é desobediente, vive na iniquidade, todo ano vai para a Disney, como é que pode Deus abençoar ele, é porque você está olhando por um parâmetro diferente, eu te provo na Bíblia que o fato de você estar no deserto, não significa que Deus está reprovando as suas atitudes, Mateus capítulo de número 4, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai levar Jesus para dentro do deserto, aí o diabo vai levar Jesus lá para cima do pináculo, eu pergunto para você, quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus, quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? O diabo, vou perguntar de novo, quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus, quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? Agora chega de ensaio, quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito de Deus, quem é que levou Jesus lá para cima do pináculo? Agora para acordar esse irmão que está dormindo, quem é que levou Jesus para o deserto? quem é que levou Jesus lá pra cima do pináculo então tem gente que está lá em cima mas é diabo que está levando e tem gente que está no deserto mas foi o espírito que colocou lá